Música 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 Que ela cresça como meu amor Que minha esperança tenha novo amor O memória ale mortis domini Mães vivos vitam restas domini Presta tempo em ti De te viveres رو te saber Dos teus sofrimentos é demgence Este pão da vida, pão celestial Dele eu sempre queira mais me alimentar Sentir-lhe a doçura divina ao sem mar Mie pelicane, Iesu domine Me imundum mundatuo sanguine Cuius monas de ilas, salvumpatere Mie pelicane, o Cristo meu Senhor Lava no teu sangue a mim, pecador Pois que uma só gota pode resgatar Do pecado o mundo e o purificar Iesu coenvelado nunca se vestiu Oro fiat e iluco, oitansisio O ter pé revelada, cernens patie Visos sim beatos, tu e glorie Ora te contemplo com o espesso véu Mas desejo ver-te, bom Jesus no céu Passe a face um dia e de ti gozar Nessa doce pátria sem fim te amar Amém Amém Amém